Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o surpresa da Malu que ela ganhou da Peppa Pig, ele é estilo aquele Kinder Joy, só que ele é desse tema aqui da Peppa, o da Kinder Joy vem com, além da surpresinha, que é o brinquedinho, vem com um docinho, esse aqui eu nunca tinha comprado para a Malu, na verdade nem da Kinder Joy também, ela não tinha comprado, ela ganhou esse aqui e eu vou mostrar para vocês, filmar ela abrindo e vamos ver o que tem dentro. Aí meus amores, eu já tirei a embalagem aqui, o lacrezinho, agora a Malu vai abrir. Puxa mamãe, abre. E o que é que vem dentro? Veio um docinhozinho aqui ó, no pacotinho fechado. O que mais meu amor? Não, mãe, não veio o personagem da Peppa, o Malu queria a Peppa, veio esse aqui, eu acho que um coelhinho né mãe? Um coelhinho, e veio esse negocinho aqui que eu não sei o que é, deve ser para colocar o bichinho em pé né, alguma coisa assim. E temos aqui do lado, o primo dela também, que ganhou também o ovo surpresa, e ele vai abrir o dele. Ele vai abrir o dele, o Malu já abriu o dela, agora Guido vai abrir o dele. Deixa ele ver o que veio no dele meu amor. É quase igual. Veio parecido também, eu pedi o Malu, vê esse aqui, acho que é a base de colocar, é, acho não é, aqui, essa parte aqui ó, a base de colocar, como se fosse um fechazinho. Fechazinho, atrás assim também, é um coelhinho, aqui mostra a menina, olha, ele acabou de ver aqui ó, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Ah, deve ficar com os dois? O Malu quer ficar com os dois, olha, é um dele mamãe, cadê o seu? O seu é a coelhinha. Veio uma figurinhazinha também, meninas, olha, aqui ó, o de Malu veio a Peppa com a sua melhor amiga, e o de Gui veio a Peppa, o nome P aqui é o de Peppa. É Peppa Pig, é Peppa mesmo. Mamãe, essa Peppa? É, Malu queria que vinha se ia a Peppa, mas não veio a Peppa. Então meninas, novo surpresa de hoje, veio isso aqui, né, os personagens, vou comprar mais, devem vir todos os outros personagens, deixa eu ver os outros personagens, vem todos os personagens aqui, segurei aqui, aponta. Aí meu amor, vem todos os personagens da Peppa Pig. Não tá focando. Aí eu vou comprar mais, né, ela ganhou, eles ganharam na verdade, aí comprar mais, né, pra ver se a gente consegue completar aqui a tabelinha. Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dê bastante like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Olha, meus amores, aqui tá falando que são índices colecionáveis, tem 12 figurinhas 2D. E 12 adesivos. Aí aqui vem essa figurinha, ela é autocolante, aqui é autocolante, a de Malu veio essa, e aqui fala, né, que é somente para crianças maiores de 3 anos e sobre supervisão de um adulto, tá? Eu abri aqui pra Malu. Aí veio o docinho aqui. É meio durinho, sabe, meio, queria ver se um chocolate, alguma coisa assim, mas veio esse docinho aqui. Malu já tá ali experimentando, né? E aí, como eu falei, é um suportezinho mesmo, né? Vai ficar sem pezinho. Então, vou ficar por aqui, né? Ficamos por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau!